Boa tarde, galera. Eu sou o Ricardo e estamos aqui na Queda Livre Paraquedismo para mais um salto duplo. Vamos aqui agora conhecer esse maluco que quer se jogar num avião. Caramba desse não pensa, né, rapaz? E aí, loucão, o que você quer fazer mesmo, hein? Não sei se quero não, mas tô indo. Vamos se jogar desse avião? Vamos. Tá no lugar certo, então, parceiro. Já paguei, tem que ir. Que é da Livre Paraquedismo e aqui é o lugar. Já treinou? Não. Treinou. Te ensinei tudo, rapaz. Então agora bora ver se aprendeu. Chega aqui comigo. Cola aqui, deita aqui, irmão. Bora ver se tu já está tendo. Isso, peito para baixo. Beleza, tamo no chão. Man. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Põe o óculos no pescoço, Brober! E curte o visual, parceiro! Esse é o sexo irado ali! Bora navegar um pouquinho! É nóis, parceiro! Gostou da brincadeira? Tamo junto! Recomenda pra galera? Recomendo! Bate aqui então! É nóis, meu irmão! Obrigado pela confiança! Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tá soltando, é maravilhoso! E eu pularia de novo na hora! Não sei como é que eu fui parar aqui não! Vou nem falar, eu fiquei com pé a graça, porque senão não posso e é muita adrenalina pra mim! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?